Os levantamentos têm base principalmente nos boletins de ocorrência que nos são encaminhados pela própria Polícia Militar e também por outras fontes de verificação. Com estas informações, ou estas informações, nós as repassamos imediatamente ao promotor da vara do júri, considerando que a competência para eventual julgamento destes casos é do tribunal do júri da respectiva comarca onde aconteceu a morte de qualquer natureza, nesse caso gerada de um confronto de policiais, normalmente policiais militares, com as pessoas, os chamados civis. Efetivamente, nós tivemos no ano de 2019 uma redução de algo em torno de 6%, que foi alentadora, mas os números é de se reconhecer, eles são objetivos e estão aumentando. Nós, nesse caso, além de tentarmos uma apuração completa, nós também manifestamos sempre a nossa... Levamos ao comando da Polícia Militar o problema que isso representa para a própria imagem da Polícia Militar. Nós temos uma Polícia Militar das melhores do país, mais profissional, e, entretanto, quando esses números vão se... os números vão aumentando, evidentemente vai demonstrar que é uma polícia também que mata bastante pessoas. Há várias explicações para esse aumento. É um aumento das próprias abordagens, esse é um fato. E de outro ângulo também, o que nós temos tido, é um aumento dos próprios fatos geradores. Ou seja, a Polícia Militar, na sua atribuição, ela faz o policiamento preventivo. O policiamento preventivo significa que ela está na rua e ela vê pessoas que acabaram, eventualmente, de cometer um assalto e, ao saírem no calço, muitas das ocorrências, para não dizer a maioria absoluta, elas ocorrem neste contexto de abordagem após um crime. A questão é, de novo, o seguinte, em determinados momentos, nós temos um aumento desta situação criminosa dessa espécie, assaltos...